Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistesa pra vocês. E galera, desculpa que eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, é porque eu tava de mudança, cara, uma correria do caramba, não deu nem pra fazer sorteio, não deu pra fazer nada ainda. Meu computador, vocês tão vendo aí na foto como que tá todo zoneado, nem mesa de computador eu tenho, cara. Pra você ter noção, eu tô colocando num banco aqui, tô gravando no chão, só pra não ficar mais um dia sem vídeo. Mas a partir de hoje voltou ao normal, vai ter vídeo todo dia, beleza? Então vamos começar essa bagaça aqui, ó. Nós temos primeiro aqui a recarga da parede de gel da McLaren. E aí como é que funciona isso daí? Só fazer a recarga e você vai ganhar basicamente aí 500 diamantes e com 1 diamante... Não, não vai ganhar 500 diamantes não. Você vai ganhar um bagulhete desse aqui da McLaren, que é a parede de gel, muito maneira. E aí você ganha também aí 3 tickets de diamante aí com 1 e com 500. Basicamente é isso aí. E aí sabemos que essa recarga não é a última. Ela vai terminar no dia 30, mas de acordo com o Free Fire Club nós temos aqui uma outra recarga no sábado, dia 31. O grande prêmio aí do evento de recarga vai ser a skin da prancha, que é essa que vocês tão vendo aí, ó. É uma pranchazinha muito neurótica, tá vendo? E vai ter também esse outro bagulhete aí que é a caixinha de loot. Muito legal, galera. Eu curti demais o bagulho. Recarregando 1 diamante pega a caixinha de loot e recarregando 300 diamantes pega aí a prancha gênio do volante. Galera, eu esqueci de pedir pra vocês aí pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. Pra você pode nem ser tão importante assim, mas pra mim ajuda demais. Então dá o like aí, vamos pegar a nossa meta de mil likes. E lembrando que a partir de hoje vai voltar, tem vídeo novo todos os dias, beleza? Temos aqui também a promo do fim do mês. Sempre tem promoção de fim de mês aí no Free Fire, até 78% de desconto. Então, você tendo diamante, você já sabe. Compra aí o que você quiser com promoção. Temos também o baú do tesouro, cara. Baú do tesouro, evento da McLaren. Com a tentativa normal aí, você tenta 9 vezes pra garantir o prêmio principal, que no caso é o pacote aí, dono da rua. E com a tentativa especial, você garante até com 3, tá ligado? E basicamente é isso, vai pegando esses prêmios maneiros pra caramba. Mas aí, esse eventozinho já está nos finalmente, né? Temos aqui também aí, o Magias Premiadas. Já falei em vídeos anteriores, se você não viu, você clica aqui em cima na direita, ó. Clica aí em cima na direita, que eu já expliquei sobre isso tudo, tranquilo? Tem o Corrida da Tropa. Isso aqui é muita coisa de graça pra gente pegar. Esse bagulete aqui no dia 31, dia 26, tudo isso aqui tu vai poder pegar, cara. Já vou mostrar pra vocês. E a maioria é nesses baguletes aqui, ó. Você pega a recompensa de volta aqui, você pega a recompensa de login depois de graça. Isso tudo também já expliquei em vídeos anteriores, tranquilo? Galera, se tiver um eco, alguma coisa aqui, como eu falei, tô de mudança, ainda não ajeitei nada. Então me desculpa, logo, logo vai voltar ao normal, tranquilo? E aí você vai me falar, Adriano, mas muita coisa precisa de diamante. Como é que eu consigo diamante? Primeiro, você faz o download do Kawai, cara, no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Faz o download do Kawai ou usa o meu código 397-560-571. Se você já tem o Kawai, bota meu código aí. Por quê? Porque você fazendo o download do Kawai, eu faço sorteio. Quando a gente chegar a 500 reais aqui, eu vou fazer outro sorteio, tá? Eu fiz um sorteio de 8 pessoas que eu vou mandar pra eles já em vídeos anteriores. E aí o Davinere, os jogos aqui, ó, tá me ajudando também. Os jogos XXX Israel, o Davi Castro, o Gustavo Matheus, tá vendo? O Eduardo Sena, o Gabriel Gabriel, aí o Matheus Oliveira. O Davinere continua entrando. Vinculou meu código, entra 3 dias, entra 6 dias, entra 10 dias. Faz essas paradas todas aí, meu irmão. Porque quando bater 500 reais aqui, eu vou fazer outro sorteio aqui no canal, beleza? Faz o download do Kawai ou no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. E se por acaso você não souber como fazer recarga, porque não tem conta bancária, não importa, cara. Você faz pelo celular aqui, ó, tá vendo? Dá pra fazer recarga pelo celular, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? E aí com essa recarga, você consegue fazer a recarga de diamante no Free Fire. Não sabe como? Clica nesse vídeo aí na direita, ó. Nesse vídeo aí, eu já expliquei. Então faz o download do Kawai, beleza? De acordo com o Free Fire Club, nós temos algumas coisas também que estão sendo estipuladas aí. Sete coisas aí que a galera já está pedindo pra voltar no evento de aniversário, cara. É o quarto aniversário do Free Fire. Sabemos que as coisas vão tudo começar a bombar a partir do dia 3 agora, né? E aí nós temos aí o Kalahari de volta na ranqueada. O bônus de recarga, que é o povo que tá pedindo, né, jogo do Free Fire aí. Loja Mistural 17.0, o cartão do Pagelite, o bandeirão e o evento de aniversário que vai chegar a atualização da loja com o Cubo Mágico, cara. Sim, Cubo Mágico. Isso aqui é o que o povo tá pedindo e o Cubo Mágico a gente sabe que é uma coisa que vai provavelmente chegar. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente já teve o Cubo Mágico ano passado, ano retrasado. Todos os outros anos já tiveram o Cubo Mágico no aniversário do Free Fire e a gente tá no aguardo aí também. Vamos ver como é que vai ser. Se vai ser só de login você pegou os fragmentos ou se vai ser igual da outra vez que a gente entra nas partidas e no pós da partida a gente ganha, como vocês estão vendo aí. Eu sei que vai ter Cubo Mágico aí, mais um Cubo Mágicozinho de graça. Ai meu Deus, tomara que a gente pegue porque aí eu vou ter dois de graça. Eu já peguei um lá da outra vez e agora vai tá chegando o outro, beleza? Temos aqui também o cartão aí do Passe de Elite. Galera, isso aqui é um evento que eu acho que não vale a pena agora, tá? Eu acho que não vale a pena porque o cartão do Passe de Elite é o seguinte. Eles vão liberar uma nova aí roda do desconto e a gente vai poder pegar o Passe de Elite. Só que aí você gasta nove diamantes aí, tá vendo? E aí você vai gastando pra poder pegar as coisas. E um deles aí vai ter o Passe de Elite. Problema é que o Passe de Elite vai ter 48 horas pra expirar, então o que vai acontecer? Você vai pegar o Passe de Elite no dia 30 e no dia 31 aí ele já vai acabar. Então cara, tu vai ter que jogar que nem louco. Se você é viciado no Free Fire, entrou aí e quer jogar diretão, 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 direto pra pegar tudo no Passe de Elite, beleza mano, tu vai poder pegar várias paradas aí. Agora se por acaso não der aí, se tu não tiver aí muito tempo, nem vale a pena gastar nesse evento, tá? Não vale a pena gastar nesse evento porque você não vai conseguir completar os bagulhos do Passe de Elite, tranquilo? Então é isso galera, essas são as novidades que eu tô passando pra vocês. Espero aí ter ajudado alguém aí, tirando algumas dúvidas. Me desculpa por eu ter ficado aí dois, três dias sem vídeo porque eu tava na correria da mudança. Como vocês estão vendo aí na foto, meu computador tá todo descassetado aqui no chão, tá ligado? Eu tô gravando no chão, sentado. Por enquanto tá muito difícil. Mas a partir de hoje vai voltar, eu vou ter que comprar uma mesa de computador aqui porque a minha era embutida na parede, eu não pude trazer. Enfim, eu vou comprar uma mesa de computador, vamos ver como é que vai ser, vai melhorar, depois eu mostro pra vocês como ficou. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz isso tudo pra me dar uma moral e aproveita, faz o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado e na descrição do vídeo. Vai ter vídeo novo todos os dias sim! Então é isso, até amanhã com mais um vídeo, valeu, falou e tchau! Tchau!